Hoje o que é que vai acontecer? Vamos casar o Américo com uma Latina. O otário é que fica cheio! À futura mulher do Américo! Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Espero que se encontrem bem de saúde física e psicológica. Hoje o que é que vai acontecer? Vamos casar o Américo com uma Latina. Vamos sair à noite. Como é que é? Vamos jantar ao pé da piscina, vai ser uma cena bem bacana. E vamos ver o que é que acontece, não é? Vamos sair à noite. Estás pronto para casar com uma Latina? I'm ready! O Cota Manel vai ser o padre. Vai ser o padre. Chegou aqui margarina. Na sua melhor imagem. Não, é fit! É um fit! Estamos aqui no buffet do jantar. Cheira tudo muito bem. Temos aqui o peixe, os peixes todos. Massas. Massas. Ok, ok. Olha, eu gosto disto. Gosto disto. Vou introduzir com uma Natina. E vou pôr este molho que é da Riviata. Quase de saber. Você gosta de paella? Eu gosto de paella, papi. Então come paella. Papi, come ou não come paella? Papi. Paella é a melhor coisa da Espanha. Não tem nem nada para ti. Não tem nem nada para ti. Não tem nem nada para ti. Olha ali, paella. Mas tem nem nada para ti. Eu comia isso tudo. Só vais comer de batata. Não, vou comer paella. Não pode comer paella. Leve-me para a mesa. Leve esse tacho para a mesa. Isto é olive oil. Olive oil. For real. Estou só a meter merdas à toa aqui. Mano, isso é uma beca estranha. Não vou mentir. Mano, olha essa galinha. Mó galinha. Parece a Dasha, ya? Tranquilo. É a menina mais bonita dessa ilha. Xê, estás a dizer que ela é a menina mais bonita? E eu? Eu também és, man. Tu és lindíssimo, Pacho. Isto é para tu veres à noite, quando quiseres. Canel. Para mexer o leite? Para mexer o quê? Leite! Eu e a Manel vamos ter um date. É sequer às vezes uma bela roupa, mas se falavam. Rapazes, viemos aqui ao buffet. Estão-nos a dizer que a vida paga-se. Gandaleca. A comida está uma merda e ainda sempre temos que pagar a bebida. Após dois pratos chegaram as bebidas. A Cota Manel. Digam aí, comentem aí. A Cota Manel não fosse um desanimado no aeropopei. Ah, se tu tens cara de poppei. O Otarek é quem? Não é? Aí Spider-Man, Spider-Man. Já viram? O menino brilha. Spider-Man, Spider-Man brilha. O menino brilha. Last 2.0. Ainda levas soco na boca da manhã. E homens pagam ainda 20 paus e ainda levam soco na boca. É bem feio. É bem feio. É bem feio. Ainda bem que eu vim cá primeiro. Estás com umas putas de umas bolachas na mão. Mano, que é para a noite comer. Já estamos a caminho da Praia das Américas. Porque o Américo precisa de uma América. Manel Iaquim. Eu não estava a dormir. Hoje o Américo vai se casar com uma Latina. Estamos aqui em dois prováveis casamentos. O casamento do Américo com uma Latina. E o casamento do Manel com a Margarida. Calma Vasco, não fiques com ciúmes. Calma. Pode acontecer. Pode acontecer. Como estão as Américas? Isto está muito giro. As Américas estão a parecer full GTA Overcrowded. Mami. Mami. A futura mulher do Américo. Caralho, está bom cara. Mami. Caralho. Maravilha. Foi bom. Foi bom. Ai foi bom. Isso foi bom cara. Partiu. Partiu. Partiu a máquina. Por ti a maquina mano Por ti a maquina Cuida a puta Atei isso Atei isso Ai ai Atei Atei Passar junto sem que falte Atei Mas vai ser de sério Atei Tranquilo! Babi, tranquilo! Ok, meus meninos, vai ser aqui que vamos encontrar a Mulher do Américo. Escoteca de chinelos! Ok, ok. Ela estava meio que indecisa! Ele está muito jealous! Ok! Eu estou com a Kid's Man on the Chi! Você pode imaginar? Vamos encontrar a América, a perfeita para o médico! Vamos às putas! Não sou eu que vou assim! Então pega no Vasco! Vocês falam inglês? Sim! Ok! Então, esse é o meu amigo! Estamos fazendo um desafio de YouTube que os seguidores nos dão! Ok? Ele precisa beijar uma garota na Tenerife! Beleza! E aí? É ele? É ele? É ele? É ele! Toma a pedra de te e de sinaliza! É ele? É ele? Que o barulho! É ele? É ele? É ele? É ele? Onde está ele? Mas ali está uma loucura Você também? Sim Eu tenho uma 15 anos É ela? Ela vai ser assim Você não pode pronunciar a sua mulher e a sua filha Ela é Amy Você tem que perguntar a Amy Você tem que perguntar a Amy Conseguimos! Como foi o médico? O fogo finalmente já está Foi normal Foi normal Foi normal Ela já me deu o contacto dela Mas logo já se sabe Latina vai lá para casa E agora de vir à piscina Depois de ter beijado aquela avenida Já me sinto concretizado Não nos deram um bom buffet Estamos aqui a aproveitar a piscina Ir a editar este vlog E... Ah que é isso O que é essa merda? Este foi o vlog pessoal Espero que tenham curtido Comentem, like, essas merdas todas Ativem as notificações Estamos a tropar vídeos todos os dias Ok? E... Fiquem vivos para o próximo Seus cães Oof Oof